Esse é o meu desejo Só quero queimar, só quero queimar por ti Estou trancando a porta Não vou sair tão cedo Até ver tua glória Me tomar por inteiro Me sinto tão seguro Quando está por perto Fica mais um minuto Aqui no meu secreto E esse é meu preferido lugar E não há outro onde eu queira estar E esse é o meu preferido lugar Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti E esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti E esse é o meu desejo E esse é o meu preferido lugar Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti E esse é o meu desejo E esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Que aqui dentro do meu peito E esse é o meu desejo De grita pro mundo inteiro E esse é o meu desejo E esse é o meu desejo Te amo às fogo E esse é o meu desejo Porque ele tem Pumpas